Eu me importo, mas não faz bem o que eu faça. Sem esquecer de me... Fala se eu vou me salvar, te salvar. O tempo machucou, mas que eu fechar das portas. Onde que encontrar? Queria um abraço, mas só ganho mágoas. O amor e suas dúvidas. O amor e suas dúvidas. O amor e suas dúvidas. O seu silêncio é um furacão. Duas palavras são como tiros. Me abre o som com uma faca na mão. Eu sou uma rosa cheia de espinhos. Como vou te amar? Sem esquecer de mim. Me fala se eu vou me salvar, te salvar. O tempo machucou, mas que eu fechar das portas. Onde que encontrar? Queria um abraço, mas só ganho mágoas. O amor e suas dúvidas. 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 O amor e suas dúvidas Como vou te amar? 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 Se esquecer de mim Como vou te amar? Sem esquecer de mim O amor e suas dúvidas O amor e suas dúvidas O amor e suas dúvidas O amor